No ano de celebração do Centenário do PCP, a Comissão Conselhia de Espinho do Partido Comunista Português inaugurou uma exposição alusiva a esta efeméride, no passado sábado, dia 5 de fevereiro, na Galeria de Exposições do Centro Multimeios de Espinho, ficando aberta ao público durante duas semanas. A mostra integra 17 painéis alusivos ao percurso de luta e intervenção do PCP, desde a sua fundação até aos dias de hoje, existindo também uma área alusiva a Espinho. Após o ato de inauguração, seguiu-se uma sessão pública sobre a vida clandestina, as Casas de Apoio, com a presença de Jaime Rocha, do setor intelectual de Lisboa do PCP. Recorde-se que Espinho integrou o conjunto de 100 localidades que, em simultâneo, promoveram concentrações em todo o país, no dia 6 de março de 2021, assinalando o início das comemorações do Centenário. As comemorações irão terminar com um Comício Nacional no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 6 de março de 2022. Legenda Adriana Zanotto